A Pro Competition 2024 reuniu jogadores de todas as partes do mundo no Brasil nos dias 2 e 3 de março de 2024. E foi uma oportunidade incrível dos Pro Players brasileiros conhecerem os de fora e também reunir todos esses amantes de Mortal Kombat 1 aqui no Brasil, na Login House, na Vila Madalena, em São Paulo. O evento foi dividido em dois dias. Primeiro dia, no sábado, as eliminatórias para ver quem seriam os 24 melhores colocados que seriam classificados para domingo, o segundo dia. Com, obviamente, 24 pessoas disputando o troféu de primeiro lugar na Pro Competition. Muitos brasileiros se classificaram para o Top 24 e 50% da Winners estava com brasileiros. Eu já participei de campeonatos nos Estados Unidos e tal. Acho que o campeonato de maior nível que eu joguei do Mortal Kombat 1 é esse aqui. Só tem gente forte, não tem luta fácil. Esse nível está alto até demais aqui. Se você olhar a tabela do Top 24, os confrontos vão ser super emocionantes. Só tem jogador de alto nível aqui. Olha só, o Murilo BDS enfrentou o campeão da EVO, Scorpion Prox. E o Murilo trouxe o General Shao e Darius para enfrentar o baraca do Scorpion Prox. Quase venceu, mas o Scorpion Prox ficou com a melhor com 3x2. O Killer Shnok com seu Kung Lao enfrentou o americano King Gambler, com o Johnny Cage muito bem treinado e não conseguiu passar por ele. E também pela Winners, o Conqueror enfrentou o Nicolas, chileno, com seu Raiden. E deu muito trabalho para ele, mas Nicolas seguiu pela Winners. E sim, tivemos o Brasil vencendo na Winners com o Bryan, com seu Sub-Zero, que venceu o espanhol Javier com seu Scorpion. E tivemos várias outras partidas insanas, como a do Conqueror contra o argentino Chocolate. Tudo você pode conferir no Warner Play, a live está lá. E passando por todo mundo, o chileno Scorpion Prox consegue chegar na grande final pela Winners. E o brasileiro mais bem pontuado foi o Bryan, que foi pela Losers, depois de perder para o chileno Nicolas. Venceu na Losers o veterano Killer Shnok por 3x1. E ao enfrentar novamente o Javier pela Losers, ele perdeu de 3x0. E o Javier disputou a final da Losers com o Nicolas. Javier venceu e foi para a grande final. E tivemos Scorpion Prox do Chile contra Javier da Espanha. E o Scorpion Prox venceu por 3x1, utilizando seu baraca contra o Scorpion do Javier. E recebeu o grande troféu da Pro Competition 2024 do Brasil, das mãos de Raiden. E levantou a taça. E você pode continuar acompanhando todos os principais torneios de Mortal Kombat 1 aqui no Warner Play. A gente transmite tanto para o YouTube, TikTok e Twitch também, os principais torneios. Vem com a gente! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo para você.